Seguinte, galera, caso você não pegou essa espada aqui, ó, grátis, mano, quando teve, você tem a segunda chance pra tá pegando, que é simplesmente essa espada aqui que vai tá ficando no seu, sua cintura. Eu criei até uma conta aqui pra tá pegando ela, beleza? Link do mapa, vou tá achando a decisão, vai tá dando play aí, vai tá entrando no mapa. Lembrando, galera, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação, é muito importante você tá inscrito e ter o sininho ativo pra você ficar por dentro aí de todos os vídeos pra quando eu postar aí, mano, das coisas para o RB Battle. Vai ter muito, mas muito item grátis, beleza, mano? E beleza, vamos entrar aqui dentro do jogo aqui, vai ter uma cutcinezinha e tals aqui, é só nós tá escapando ela, beleza, mano? Cadê? Carrega aqui, ó, tá carregando, deixa eu botar a capa do jogo aqui, mano, aí ó, agora tá pegando a capa do jogo. Não, não tem como nem escapar, os bichos tudo de pose aqui, mano. Se você for a primeira vez entrando aqui nesse lobby, vai tá aparecendo esse daqui e tals, então vamos lá, beleza? Beleza? Bora, bora, vai ter a votação aqui e tal, já postei o vídeo aí, caso você não viu ainda, tem até o cara votando aí, ó. Beleza, acabou a cutcine, pode ser que ela demore um pouco pra tá acabando, beleza? Fazendo isso, bora nessa direção aqui, onde tem as coisas da votação aqui, ó, mano. Vamos lá, você aperta duas vezes, passa a última vez, que ele vai tá dando basicamente o 2x1, você vai tá apertando o E aqui, mano. Assim que você apertar E aqui, ó, mano, vai tá abrindo essas paradas aqui, ó, e tá vendo que tem a espada aqui, ó, e ela tá escrito claim, mano. Você pode tá pegando ela de novo, e aqui, ó, mano, eu peguei ela, consegui o emblema, mano. Então, caso você não pegou pela primeira vez, você vai ter sua segunda chance, que é agora, beleza? Vem aqui, ó, em avatar, mano, vamos aqui em avatar aqui, ó, e vai tá o item aqui, ó, beleza, mano? Galera, eu peço que você compartilha esse vídeo pros seus amigos que não pegou essa espada, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, eu peguei ela, eu não tinha, mano, e agora eu tenho, beleza? Mas isso aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!